O que é que você faz sempre, Zé? Aqui, quem quiser escapar o bicho, tem que correr atrás de uma da carufa. Do jeito chique, assado e da estrada para chegar no pé do Mandacaru é baseado em um quilômetro, um quilômetro e meio para encontrar um pé do Mandacaru pequeno, porque a situação é crítica. Quando encontra tem que enfrentar o espinho, é difícil a situação, mas quem quer escapar um bichinho tem que fazer desse jeito. Depois nós vamos para lá agora, para ver realmente como é que você faz, acompanhar hoje o dia seu, alguns minutos, como é que você age. Vamos! 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 Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.